Vamos falar do redemoinho, todo mundo querendo saber, pois é, é sim um redemoinho. Vamos conversar, Samara, vamos conversar. Vamos, vamos sim. Queria saber, como foi que recebeu, você recebeu esse vídeo, foi hoje pela manhã mesmo? Foi sim, Ricardo, a edição tá aqui conversando, vamos adiantar. E vamos adiantar então, olha, foi hoje de manhã, quando um caminhoneiro estava ali fazendo a colheita de cana no município de Maruim, nas proximidades da BR-101. Ele encaminhou o vídeo, a gente sem acreditar, é mesmo? É isso mesmo. É um redemoinho e segundo o meteorologista Overlan Amaral, é comum nessa época do ano. Esse redemoinho é chamado de redemoinho de poeira, Ricardo, e acontece justamente em altas temperaturas. E nós estamos registrando altas temperaturas aqui em nosso estado de Sergipe. E por isso, esse redemoinho foi causado aí por altas temperaturas. Isso indica alguns fenômenos também do clima, que envolve aí a previsão de tempo. Com essas altas temperaturas, esse redemoinho que se formou, redemoinho de poeira, que é de baixo pra cima, diferente de tornado, que é de cima pra baixo, tá? Explicando aí pra população que esse é chamado de redemoinho mesmo. E isso indica aí que vem chuva por aí, não por agora, certo? Mas sim, lá para o dia 18, segundo o meteorologista Overlan Amaral, é que pode chover. E aquela chuva de trovoada, aquela chuva de verão, com característica de verão. Tá aí explicado, portanto, esse redemoinho que foi registrado. Ele ficou com medo, fechou o caminhão e registrou, mandou pra gente aí. Viu, Ricardo? Agora, Samara, realmente dá medo, né? O Overlan falou se causa algum perigo pra algumas pessoas. Vamos supor se tivesse gente trabalhando ali, porque ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Muita poeira, levou muita folhagem ali da cana seca. A gente vai até mostrar mais uma vez rapidinho pro pessoal. Isso, Ricardo. Ele falou ser perigoso. Olha, Ricardo, a informação e a pesquisa, de acordo com a pesquisa que eu fiz também, pra passar uma informação mais precisa, é de que esses redemoinhos podem chegar a 100 km por hora. Diferente do tornado que chega aí a 300 km por hora. Então foi uma área aí descampada, pode durar alguns minutos. A gente viu que foi bem rápido, então não chegou uma velocidade que possa destruir algo. Mas sim, se tiver uma velocidade muito mais alta, chegando a 100 km por hora, aí sim, viu, Ricardo? Mas tá aí explicado, então, tudo isso. Obrigado, Samara Fagundes, pela informação aí. O pessoal tava aguardando desde o início do jornal. Amanhã você volta com mais informação direto da redação da TV Atalara.